E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o Node.js, essa linguagem de programação que... Hã? O quê? Não é linguagem? Ah, framework? Também não? Bem, muita gente quando entra no maravilhoso mundo da programação, acaba ficando com uma pulga atrás da orelha com relação ao Node.js. Será que é um framework? É uma linguagem? Bem, é sobre isso que vamos falar hoje. O Node é um runtime environment para JavaScript, ou seja, ele permite a execução do JavaScript fora dos navegadores. E foi o que deu a possibilidade de levar essa linguagem tão amada pelos devs para fora dos navegadores e para dentro do back-end, ou seja, para o lado do servidor. Existem muitas vantagens em se desenvolver com o Node.js. A primeira delas é você poder ser um desenvolvedor full stack com apenas uma linguagem, já que você não vai precisar aprender uma linguagem para o front e para o back. A segunda vantagem é que o JavaScript tem natureza assíncrona, o que torna o processamento de dados muito mais rápido e eficiente. Vamos agora ver como deixar o nosso PC preparado para o desenvolvimento web com o Node.js e de quebra ainda vê-lo em ação. Vamos lá? Bom, gente, então agora a gente está aqui no nosso navegador. Basta que a gente entre no site nodejs.org, tá? Para poder baixar a versão LTS do Node.js. Quando é que você vai estar vendo esse vídeo, mas é importante que você procure sempre a versão LTS, que é a versão recomendada, né? A gente vai aqui, baixou, finalizando aqui o download. Finalizado o download aqui, ó, é só a gente clicar e vai... Eu vou com vocês aqui pelo processo de instalação, mas vocês vão perceber que não tem nada de mais. Ele está computando agora o espaço, se o computador tem espaço necessário. Pronto, aí agora já computou o espaço necessário, a gente vai dar um next aqui, clicar aqui em aceito todos os termos, next novamente. Por padrão a gente deixa esse endereço mesmo aqui, essa pasta mesmo, né? Da next e vai, next aqui não precisa marcar essa caixinha, tá? E instala. Muito bem, gente, aqui finalizamos o processo de instalação do nosso Node. Feito instalação, agora a gente precisa ir para o terminal para verificar se o nosso Node já está devidamente instalado, tá? Então eu vou abrir aqui o PowerShell, você pode abrir o terminal da sua preferência. Eu vou entrar aqui na minha área de trabalho, tá? E aqui eu vou, porque eu vou entrar na área de trabalho para que eu possa depois abrir um editor de código, tá? Mas vamos verificar se o nosso Node já está devidamente instalado. A gente vai aqui, ó. Node-inversion. E aqui você pode ver que ele foi instalado com sucesso e a versão aqui na minha máquina, no momento que eu estou instalando, é a 14.16.0. Pronto, dependendo do momento que você assistir esse vídeo, a sua versão pode ser um pouco maior, tá? Agora vamos abrir o nosso editor de código, no meu caso eu gosto muito do Visual Studio Code, então eu vou abrir aqui code.com, deve abrir nessa pasta. E vou criar aqui, no meu desktop mesmo, um novo arquivo, tá? Vou criar aqui, criar meu file, vou colocar aqui, teste.javascript.js, tá? Acabei de criar aqui o arquivo e aí eu vou, vamos fazer, vamos testar o Node, tá? E aqui eu vou fazer o bom e velho console.log, hello world, tá? E como eu já falei anteriormente, o Node é um ambiente de execução JavaScript fora do navegador. Então, agora é só eu chamar o Node e pedir para que ele execute esse código. E se tiver tudo bem, ele vai executar e nós vamos ver o Node em ação, tá? Vamos lá? Vou abrir o meu terminal integrado aqui. E vou pedir que o Node execute o meu arquivo teste.js, certo? E vou dar enter. Olha só, ele executou o hello world. Certinho, gente? Então, esse foi o Node, essa foi uma pequena demonstração do que que ele faz e o que que ele é, na verdade, né? De verdade. Então, deixa aí o seu like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Valeu!